Avelar em, Avelar em Avelar acelera na pista A X6 é nave terrorista E os bancos que carameliza E dá gosto pra essa nossa vida Vida longa aos meus inimigos Hoje eles aplaudem a vitória E as menina que nem dava bola Hoje em dia quer andar no Corolla É que o bolso furado fechou 18 quilates pescoço pesou Nadando nos peixe pique jacaré Só anda de grife os meninos ralé Que hoje tem jack de mel Ciroque o pai tá cruel As doira caiu do céu E os menorzinhos tá voando Vários desacreditou Mas olha só, nós chegou Esses que falavam mal A boca deles calou Que hoje tem jack de mel Ciroque o pai tá cruel As doira caiu do céu E os menorzinhos tá voando Vários desacreditou Mas olha só, nós chegou Esses que falavam mal A boca deles calou Avelar acelera na pista A X6 é nave terrorista E os bancos que carameliza E dá gosto pra essa nossa vida Vida longa aos meus inimigos Hoje eles aplaudem a vitória E as menina que nem dava bola Hoje em dia quer andar no Corolla É que o bolso furado fechou 18 quilates pescoço pesou Nadando nos peixe pique jacaré Só anda de grife os meninos ralé Que hoje tem jack de mel Ciroque o pai tá cruel As doira caiu do céu E os menorzinhos tá voando Vários desacreditou Mas olha só, nós chegou Esses que falavam mal A boca deles calou Que hoje tem jack de mel Ciroque o pai tá cruel As doira caiu do céu E os menorzinhos tá voando Vários desacreditou Mas olha só, nós chegou Esses que falavam mal A boca deles calou Uh, 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 uh